Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe! Canal Descendo Sarrafo Já somos mais de 20 mil inscritos Contamos com você! Eu quero fazer, eu gostaria de fazer uma consulta Mas nós respeitando a opinião dos outros Cada um vota em quem achar que é melhor Mas é só para eu ter uma ideia De como está a Constituição Civil Então vamos começar? Vamos começar pelo Bolsonaro Que é o presidente Quem vota no Bolsonaro, levanta a mão No Bolsonaro? Não, não, não vai não Fica com a mão levantada só para eu Só para eu contar Quem vota no Bolsonaro, levanta a mão Um, dois, aqui tem mais, né? Primeira obra que tem gente que vota em Bolsonaro Quem vota no João Dória, levanta a mão Tem um Não, acho que ela tirou, se arrependeu O Dória não tem nenhum? Acho que a companheira se arrependeu, né? Não, de verdade Quem vota no Dória, levanta a mão Não? Tem um Tem um Dois Ô Dória, você aqui tem dois votos nessa obra Quem vota no Sérgio Moro? Quem vota na Simone Tebre, a senadora lá? Eu perguntei ao Ciro Gomes, né? Quem vota no Ciro Gomes? Ah, o Ciro tem um aqui também, né? Dois Agora, pessoal Quem vota no Luiz Inácio Lula da Silva, levanta a mão Fica com a mão levantada Fica com a mão levantada Eu também voto no Lula Esse vídeo é pra você que tem entre 16 e 18 anos e ainda não tirou seu título de eleitor Vou te dar três motivos pra você ir correndo no link que está na descrição do vídeo e tirar seu título Primeiro, o destino do nosso país está na mão de vocês E só há um jeito de impulsionar o Brasil a promover as mudanças que mudem os rumos das coisas que não andam nada bem E nesse ano esse jeito é por meio do voto Segundo, sei que muita gente não quer tirar o título porque está contaminado com esse discurso contra a política Ah, porque os políticos são de ladrão Isso é pura armadilha Quem mais se favorece com esse discurso são os políticos mais oportunistas que se perpetuam no poder Terceiro, pra fazermos a mudança precisamos tirar Bolsonaro da presidência E seu voto vai fazer a diferença Você tem até 4 de maio pra tirar o seu título Compartilhem essa ideia VOTEM! O Brasil precisa de vocês